Conheça o inversor para solda Wave 200 ACDC Worker. O inversor para solda Wave 200 ACDC Worker é indicado para o processo de soldagem TIG ACDC. Atende a diversas aplicações e exigências, como soldagem em aço carbono, inox, metais ferrosos e não ferrosos, como alumínio, magnésio, dentre outros. Com design moderno, o inversor Wave 200 é leve, compacto e de grande mobilidade. Versátil possibilita a soldagem em diversas situações, trazendo resultados eficientes com economia devido ao baixo consumo de energia. Equipamento utilizado em indústrias, manutenções e trabalho em campo. Além disso, a Worker agrega tecnologia e inovação a esse modelo com dois processos de soldagem. TIG ACDC e MMA e tem como função automática ArcForce, Hot Start e Anti-Stick. Permitindo ao usuário soldar facilmente com uma operação simples e rápida. O inversor para solda Wave 200 ACDC Worker tem sistema IGBT, sensor de temperatura, sistema bivolt e de refrigeração, além de painel touch com display digital de fácil operação e leitura. LED indicador de força LED indicador de trabalho LED indicador de temperatura LED indicador de tensão Botão potenciômetro Display digital Botão seletor Método de soldagem Métodos de soldagem com LED indicativo Botão seletor de parâmetros de soldagem Parâmetros de soldagem com LED indicativo Chave seletora liga-desliga Através da configuração de parâmetros, é possível acompanhar, monitorar e realizar ajustes em tempo real no processo de soldagem, garantindo alto grau de consistência e ótimos resultados com soldagens confiáveis e estáveis. O modo de soldagem TIC AC ou DC pulsado permite o maior controle da soldagem, com o menor aquecimento da peça soldada, proporcionando uma solda limpa e de excelente qualidade. A abertura do arco elétrico da tocha TIC contém o sistema LiftArc. É iniciada com o botão Start. Ahead de No processo de soldagem MMA, permite a utilização de eletrodos 6013 e 7018 de até 4 milímetros. O inversor para solda Wave 200 ACDC Worker acompanha tocha TIG de alta frequência, garra negativa, porta eletrodo, mangueira para gás de 3 milímetros e outros complementos. Com conexão simples, rápida e segura, o inversor de solda Wave ACDC Worker amplia ainda mais a sua produtividade, inclusive a soldagem em alumínio. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Ferramentas Worker. Com a ferramenta certa, você faz tudo.